Pessoal, bom dia! E hoje eu acordei muito feliz, porque, gente, tá chovendo tudo no tempo de Deus, né, gente? Ontem eu fui pra levar as minhas na escola e lá eu ficava sentindo muito calor, o estômago começou até a engregar. E a noite também fez muito calor e hoje eu acordei e tá chovendo, graças a Deus, vou mostrar pra vocês. Não tá chovendo muito, gente, mas é o suficiente pra refrescar, né, pra tirar aquele mal-estar ruim da gente, que a gente ficou com mal-estar tão ruim, né? Graças a Deus, hoje vai tá bem fresquinho. Vou mostrar pra vocês a chuvinha, que delícia, gente. Olha, pessoal, que tempo mais bom. Ó, graças a Deus, começou a chover, gente. Nossa, tava demais o calor, né, gente? Nossa, nossa. Minha esprantinha, tava sentindo, tadinha. Lembrar agora, graças a Deus, começou a chover. Vai refrescar. Deixa eu riscando um pouquinho, gente, mas olha que benção de Deus. Já deu uma enxurradinha, já vai levando a sujeira tudo embora. Graças a Deus. Ai, gente, que graça, hein? Até paralisou. Que delícia, nenenzinho do vovô, agora já sabe andar. Aqui, agora a mamãe vai nesse aqui, ó. Olha lá, a mamãe vai lá no outro carro agora, ó. Não tem nem vídeo, ó. Ai, pessoal, gracinho, o Ian já tá andando, gente. É, que beleza. Tem dois caras. Pessoal, outro dia por aqui, bom dia. Então, gente, hoje é sexta-feira, né? Amanhã é dia das crianças. Eu vou lá no centro da cidade agora, gente, comprar alguma coisa, né? Porque amanhã eu tenho o meu Ianzinho, que é criança, né? Então, eu tenho que comprar alguma coisinha pra ele, né? E pra minha sobrinha também. Porque os outros já é tudo grande, né? Então, eu vou comprar só pros pequenininhos. Então, bora lá, gente. Eu vou ver o que eu compro pra eles, né? Não sei se eu compro roupa, se eu compro brinquedo. Mas criança gosta de brinquedo, né? Acho que eu vou comprar um brinquedinho pra eles. Bora lá, né? Então, eu vou comprar um brinquedo pra eles. Temos os borcinhos mais bonitinhos. Olha. Tem de maquiagem, né? Tem de panelinho. Ai, que graça, né? Vou levar um de maquiagem. E aí, como eu vou comprar um brinquedo pra eles? Vamos ver qual que eu vou gostar, vai. Nossa senhora, que tanto! Ah, tem um negocinho para enfiar. Tem. Que brazinha! Eu já cursei. Essa espera boa empresa nessa debaixo! Então quando vocês cảmarem, pelo menos quem pode enfiar ou nada, não pode ficar bem assim. Isso aí não é pronta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto